Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre a gestão estratégica de imagem. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos Ilana Berenhock, estrategista em personal branding e imagem. Ilana, muito obrigado desde já pela sua presença aqui no Mundo Corporativo. Eu que agradeço o convite, Milton. É um prazer estar aqui. Ilana, quando nós falamos aqui em personal branding, nós estamos falando sobre o quê? A gente está falando do que a gente traduziria como gerenciamento da sua marca pessoal, que é um processo de investigativo, é uma ferramenta estratégica em que você vai definir qual é o seu diferencial e, a partir dele, criar uma reputação em relação ao seu nome, uma boa reputação. E isso está ligado à construção da minha imagem, portanto? Na verdade, a construção da sua imagem... Então, você falou, vamos falar sobre o gerenciamento da imagem, a gestão estratégica. Uma boa gestão estratégica de imagem, na verdade, ela precisa de um passo antes, que é justamente você identificar quais são os seus trunfos, qual é o seu potencial estratégico, aquilo que te diferencia das outras pessoas, e aí usar as ferramentas de gestão da imagem para você tornar visíveis essas suas grandes qualidades. Quer dizer, eu não torno visível a minha qualidade apenas com o meu trabalho? Olha, o teu trabalho é um dos caminhos para você tornar visíveis as suas qualidades, mas muitas vezes, na pressão do dia a dia, você acaba não expressando o teu melhor. E, na verdade, você, no trabalho, você usa o personal branding para se posicionar de uma certa forma e saber que, muitas vezes, com outros profissionais que fazem a mesma coisa que você, o que você entrega de diferente ou o teu trunfo na entrega são aquelas características específicas que, num processo de personal branding, você conseguiu extrair e identificar quais são essas características. Isso impacta no meu negócio, portanto? Isso impacta no seu negócio. Hoje em dia, tem muitas pessoas fazendo as mesmas coisas. Quer dizer, a gente tem uma competitividade muito grande. E a gente sabe, mesmo quando a gente fala, principalmente, pessoas e que elas entregam alguma coisa, muitas vezes, o conteúdo da entrega é muito parecido. O que a gente está falando aqui é o teu jeito especial de fazer aquela entrega. Então, quando você sabe o que tem de especial no teu jeito de entregar, isso é uma ferramenta competitiva. Mas nós não estamos falando aqui apenas de moda, de roupa, de vestimenta. Não. Quando a gente fala em imagem, que aí são as ferramentas justamente de você expressar quais são essas tuas qualidades, a gente fala de três coisas. Uma delas é, sim, a aparência. Porque, como a gente se veste, impacta muito na percepção que as pessoas têm de nós. Mas, além disso, a gente tem dois outros elementos, que é o teu comportamento e a tua comunicação, seja ela verbal ou não verbal. Então, portanto, três elementos. Nós estamos falando da aparência, comportamento e comunicação. É isso que cria a minha imagem? Então, vamos primeiro falar o que é imagem, né? Porque, às vezes, imagem dá uma sensação, quando a gente fala, eu vou trabalhar a minha imagem, é como se eu tivesse domínio sobre ela ou se eu fosse dona dela. Mas, assim, uma palavra simples para a gente traduzir imagem é percepção. Então, a minha imagem é como os outros me percebem. Então, na verdade, a minha imagem está muito mais em você e todo mundo que me observa que, pelo meu comportamento, às vezes, pelo meu modo de me vestir e me comunicar, vão formando conceitos a meu respeito. Então, na verdade, quando eu escolho gerenciar essa imagem, o que eu estou gerenciando é a percepção que os outros vão ter de mim. Não num sentido manipulativo, que, muitas vezes, a primeira vez que a gente escuta isso, dá uma impressão que, ah, então deixa eu manipular o que as pessoas vão pensar de mim, mas como uma forma de eu tornar visíveis as minhas melhores qualidades. Mas se isso depende dos outros, então isso é muito mais arriscado do que eu imagino, porque não vai depender só de mim. Não, não vai depender só de você. Então, muitas vezes, se você... Vamos imaginar que você é meu cliente, tá, Milton? O que vai acontecer? Você começa a fazer um trabalho de gerenciamento da tua imagem hoje. Existe um histórico das pessoas que já te conhecem. Então, as pessoas que gostam de você, o que você pode estar fazendo é um reforço dessa imagem e elevar ela a uma qualidade superior. O mais complicado é... Vamos imaginar que tem pessoas que você... A impressão que elas têm de você ou a percepção não é a mais positiva. Mesmo que você faça esse trabalho, é mais difícil mudar a percepção que elas já tinham antes de você. Então, realmente, não depende só de nós. Também depende do nosso interlocutor. Então, profissionalmente falando, a gente entender quem é o nosso interlocutor é fundamental. Quem ele é, de onde ele vem, quais são os valores dele e quais são as expectativas dele em relação a nós. A nós como indivíduo ou, muitas vezes, a nós como o profissional que a gente é, a categoria profissional que a gente representa. Então, eu vou ter que ter uma abordagem diferente para cada grupo com o qual eu vou interagir, porque as pessoas têm culturas diferentes. Elas devem me perceber de forma diferente também. Isso. Culturalmente falando, existe a chance das pessoas te perceberem de uma forma diferente. Agora, voltando para a questão do personal branding, o personal branding trabalha muito com a tua essência. Então, vamos descobrir teu DNA, vamos descobrir quem você é. E, nesse sentido, a gente não quer que você vire, seja um malabarista no sentido de cada pessoa que eu estou interagindo. Eu preciso ser de uma forma diferente. Agora, um bom comunicador é aquele que consegue entender quem é o seu interlocutor e adapta a sua comunicação, seja ela visual, seja ela comportamental, ou seja, mesmo a comunicação verbal e não verbal, aquele público. Então, nesse sentido, se você desenvolve essas estratégias e você desenvolve ferramentas de comunicação, você consegue falar melhor na linguagem da pessoa com que está na tua frente. Você usou a palavra comunicação. Quer dizer, minha aparência, meu comportamento, meu trabalho, tudo isso transmite uma mensagem para as pessoas. O tempo todo. O tempo todo você está comunicando alguma mensagem. Então, não existe roupa neutra, não existe comportamento neutro, não existe gestual ou expressão facial que vai ser percebida como não me disse nada. Sempre diz. Sempre diz alguma coisa. E, muitas vezes, você se troca de manhã e você sai de casa e a imagem que você gravou é aquela imagem que você viu no espelho. Mas as pessoas te veem muito mais tempo do que você se vê. Então, a imagem que vai se formando, muitas vezes, não é aquela que você, na frente do espelho, se ajeitando de manhã, imaginou que você era. Então, por isso que a nossa imagem está muito mais na mão dos outros do que na nossa. Porque as outras pessoas estão nos vendo o tempo inteiro. E, principalmente, as pessoas que trabalham com você. Imagina que você trabalha num escritório. É tão comum. A pessoa entra pela porta, você olha e fala assim, Ih, está com aquela cara hoje, com as nossas caras e bocas. Quer dizer, a gente está comunicando o tempo inteiro e, muitas vezes, sem nos dar conta que isso está acontecendo. Sem dúvida. Agora, você se referiu à questão de como as pessoas nos percebem. Elas demoram muito para nos perceber? Milissegundos. Milissegundos? Milissegundos. A primeira impressão é formada. E aí, eu não consigo mudar essa primeira impressão? Você consegue mudar essa primeira impressão. É assim, tem aquela famosa frase, a primeira impressão é a que fica. E tem uma segunda que se chama, você não tem uma segunda chance de formar uma primeira impressão. Talvez uma primeira impressão, realmente, você não tem a segunda chance. Agora, sim, existe a chance de você mudar a impressão. Eu não sou tão fatalista assim. Você errou de primeira, você está perdido para sempre. Se você tem uma chance de primeira, assim, o que vai depender? Se eu tenho uma segunda interação com essa pessoa, pode ser que eu mude a primeira impressão. Como que isso acontece? Eu te conheci. A primeira impressão não foi positiva? Isso fica registrado, fica marcado em mim, fica impresso. Essa palavra impressão tem esse sentido. Eu te encontro uma segunda vez, eu não zero. Eu não vou lá e deleto tudo o que eu senti na primeira. Eu volto e falo, ah, eu acesso justamente... Porque, na verdade, a primeira impressão é um sentimento que você fica da pessoa. O sentimento, ele volta. Mas pode ser que, com a convivência, eu fale, ué, de repente, sabe? Não era bem aquilo. Então, eu começo a te observar. É isso que eu vou fazer. Eu vou começar a te observar. E pode ser com o tempo que eu fale, olha, realmente, não era aquilo. E pode ser que... Tem casos, e muitas pessoas relatam, que são hoje melhores amigos de pessoas que, num primeiro momento, não foram, né? Tiveram profunda antipatia. Agora, o que eu sempre falo é o seguinte. Podem passar cinco anos, podem passar dez anos. Vocês viraram melhores amigos. Sempre vai ter aquela hora do cafezinho, que eu vou virar pra você e falar assim, Milton, eu preciso te contar uma coisa. A gente se dá super bem hoje, mas no dia que eu te conheci, né? Então, ela realmente tem um poder de permanência. Ou seja, essa história de amor à primeira vista, ela é forte. Também. Ela é muito mais forte do que a gente imagina. Amor e ódio, né? Amor e ódio. Sim. E tem que tentar. Você falou que milésimos de segundo que se causa algum impacto. Eu fico pensando o seguinte. Quando eu estou na carreira, numa empresa, por exemplo, eu tenho tempo pra que essa imagem mude. Mas eu estou buscando o meu primeiro emprego. Então, cuidar da minha imagem, pensar em gestão estratégica de imagem é fundamental antes mesmo de eu entrar no mercado de trabalho. Sim. Na verdade, principalmente se você está procurando o teu primeiro emprego. É você e milhares de pessoas que estão disputando a primeira vaga. Então, assim, você chegar numa entrevista de emprego, tendo se estudado em primeiro lugar, porque todas essas ferramentas, em primeiro lugar, são ferramentas de autoconhecimento. Talvez você não tenha experiência profissional, mas as experiências da vida, né? Pode ser desde a infância, experiências de colégio, às vezes você faz parte de um grupo, você fez teatro, você fez trabalho voluntário. E nisso você começa a desenvolver talento, você descobre quais são as suas habilidades, existem talentos que são talentos teus. Então, que muitas vezes são coisas que vão aparecer no decorrer da tua vida, independente da atividade que você está fazendo. Então, se você vai pra uma entrevista de emprego, independente se é a primeira ou a décima, você tem que ter muito claro quais são os teus talentos e habilidades, independente dessa experiência. E aí, numa primeira entrevista, também saber se vestir de acordo, se comportar, saber como sentar, entrar numa sala de um entrevistador, como fazer um aperto de mão que causa um impacto positivo, como falar a seu respeito, tomar cuidado com a sua linguagem corporal. Tudo isso pode afetar positivamente, mas também pode, se não bem utilizado, acabar com as suas chances. Mesmo você sendo um excelente aluno de faculdade, por exemplo. Tem uma maneira certa de cumprimentar a pessoa, apertar a mão da pessoa? Na verdade, assim, existe o toque certo, né, do aperto de mão. Então, assim, a gente tem até nomes engraçados que a gente dá para os apertos de mão que não são os bons. Então, por exemplo, tem pessoas que você dá a mão e a sensação é que de uma mão é extremamente mole. A gente chama ele de Maria Mole, né? Tem aquelas pessoas que são os quebra-ossos. Você dá a mão, né, e você sai, você mentalmente fala ai, 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 né? Impacta no primeiro encontro, doloridamente. O grande segredo do aperto de mão é a pressão entre as palmas, né? Então, não é a força nos dedos, mas eu preciso sentir a palma tocando com a palma. Isso dá uma sensação de firmeza. E aí você causa uma sensação positiva. O que é muito engraçado com o aperto de mão, Milton, é que você já deu mão para várias pessoas e tem umas que você falava... Às vezes a imagem da pessoa, ela é super positiva. Na hora que você dá a mão para ela, você fala, ué, né? Não era o que você estava esperando. Só que a gente nunca sabe qual é o impacto do nosso aperto de mão nos outros. Então, às vezes, até treinar um pouco o aperto de mão e perguntar para as pessoas como é o meu aperto de mão, vale a pena. Quer dizer, é uma coisa que vale a pena fazer. E olhar no olho da pessoa quando se cumprimenta a pessoa, isso marca? Isso passa mensagem? Sim, marca muito mensagem. Principalmente se você vai cumprimentar um grupo de pessoas. É muito comum você ver quando as pessoas estão cumprimentando mais de uma pessoa, ela dá a mão para uma, mas ela já está olhando para a segunda. O que acontece? Quando eu olho para você, além de passar coisas que a gente conhece como segurança, honestidade, que são muito faladas, mas existe um momento que eu reconheço a sua presença e eu reconheço a sua existência. Então, ainda mais num mundo que hoje todo mundo está olhando para baixo, muito mais conectado e olhando para os seus smartphones e não olhando para as outras pessoas. Quando eu pego esse segundo que eu vou dedicar a você, a pessoa, quando ela se sente vista, isso dá uma sensação de importância para ela, de reconhecimento. Então, acho que é um dos grandes trunfos, independente de ser num aperto de mão ou não, mas olhar nos olhos das pessoas como até uma forma de reconhecimento de quem elas são. Eu acho que é o grande valor disso. Isso muda se eu, por exemplo, for para um outro país? Sim, pode mudar. Tem, assim, por exemplo, tem países em que o contato visual tem que ser mais curto ou ele não pode existir, por exemplo. Então, existe uma questão cultural, sim. Não só, por exemplo, de um contato visual, até como o uso do espaço. Então, a distância que eu vou ter de você. A gente sabe que brasileiro é um povo que, culturalmente, é uma questão cultural, a gente não gosta muito de formalidade. A gente procura quebrar a formalidade rapidamente. Então, uma forma de quebrar a formalidade é, se eu te cumprimento dando a mão, a sensação é mais formal. Agora, se eu te dou um beijo no rosto, isso é uma comunicação de maior informalidade, de maior proximidade. Tem culturas que isso não pode acontecer. que você precisa preservar as relações mais formais. E, dessa forma, quando eu te beijo, eu invado o que é chamado teu espaço pessoal. Mas, quando eu te dou a mão, não. Então, são coisas que a gente tem que estudar se você vai visitar uma outra cultura. Bom, nós estamos aqui falando sobre gestão estratégica de imagem. Lá no início, você disse o seguinte, que existem algumas ferramentas que precisam ser trabalhadas. Podia citar para nós, quando você se refere a ferramentas, o que você está se referindo? Olha, então, eu volto para aqueles três elementos, quer dizer. Então, assim, se eu parto do princípio, que eu vou trabalhar, no primeiro lugar, o teu personal branding, que é entender qual é a tua marca pessoal, então, o que eu quero descobrir, nesse momento, é descobrir quais são os teus atributos, tá? Então, os teus principais atributos. Então, pode ser que a pessoa seja uma pessoa criativa, carismática, e prática. Vamos imaginar que ela tem essas três qualidades. Então, eu tenho agora as ferramentas, que são os elementos que compõem a imagem de alguém, que é a aparência. Então, se eu estou falando que você é criativo, que você é prático, e eu já não lembro qual foi o terceiro que eu falei. Carismático. Carismático. E eu te vejo usando terno azul marinho, camisa branca e gravata vermelha. Onde está prático, onde está carismático, talvez carismático eu não vá medir pela roupa, mas onde está criativo aí. Então, muitas vezes, eu posso mexer em um desses elementos, ou, de repente, mudar a cor da gravata, ou falar para você, não use mais o terno e a gravata, dependendo da situação, para que, então, um outro tipo de traje vá comunicar com mais rapidez, nesses milissegundos, esses teus atributos são comunicados de uma forma mais rápida. Pode ser que você, pela tua linguagem corporal, ou, se você é carismático, provavelmente você vai ter ela boa, mas pelo jeito de falar, ou faltam alguns conhecimentos de regras, de convívio, ou sociais, ou profissionais. Então, todas essas são as ferramentas que a gente tem, mas com o objetivo de reforçar sempre as suas qualidades, em primeiro lugar. Quer dizer, vocês, para fazer esse trabalho, vocês partem da personalidade daquele profissional? Sim, porque, na verdade, não é um trabalho de fazer parecer. A base do trabalho nunca é um trabalho de fazer parecer. Você tem que trabalhar com o que é autêntico naquele indivíduo, porque é muito difícil. Quer dizer, aqui não é uma construção de um personagem, e sim a extração daquilo que tem de melhor em você e tornar isso rapidamente percebido pelas outras pessoas. Ou seja, então, identificar essa personalidade e aí trabalhar as capacidades que eu tenho, independentemente da minha personalidade. Porque eu posso ser um ótimo profissional, mas uma pessoa muito tímida. Ao mesmo tempo, eu posso ser um ótimo profissional, extremamente extrovertido, e essa característica pode não me ajudar em determinadas situações. Vocês trabalham a partir disso. Sim, exatamente, exatamente disso. Então, por exemplo, de repente, se você é muito tímido, tá? Então, como você... Tímido, tímideira, eu não vou trabalhar com você como deixar de ser tímido. Mas como, de repente, não parecer uma pessoa, às vezes, tão afastada, tão isolada ou tão fechada, que muitas vezes a pessoa tímida pode parecer. Mas sempre respeitando o quanto ela consegue, dentro do que é uma zona de conforto dela, estar perto de outras pessoas. E, de repente, o extrovertido também pode ser uma pessoa que, muitas vezes, não presta atenção ao que está acontecendo ao seu redor. Então, muitas vezes, o extrovertido tende a ser uma pessoa mais exibicionista, muitas vezes, e tem uma tendência de ser, muitas vezes, o centro das atenções, e, às vezes, isso não está acontecendo num momento apropriado, ou essa pessoa pode estar passando por cima de outras pessoas. Então, a gente faz vários tipos de trabalho, com simulações, com filmagens, para a pessoa realmente se perceber muito por meio do... Às vezes, quando você se vê filmado, o que você traz para as pessoas é o olhar do outro sobre você. Então, a pessoa começa, a gente começa a discutir em que momentos isso vai ser favorável, em que momentos isso vai ser desfavorável. Não existe muito certo e errado, Milton. É tudo uma questão de contexto. Tem coisas que podem ser super boas num certo momento, mas você tem que analisar que, para outros momentos, ela não vai funcionar para você. Então, isso também faz parte das ferramentas. Hoje em dia, aquela coisa da etiqueta como um livro, que, às vezes, quando você fala assim, um livro de etiqueta, para mim, dá uma sensação daquele livro empoeirado na sua estante, que ele é pesado e ele é muito duro. Então, assim, existem regras de etiqueta, sim, que são válidas, que são regras de convívio, mas, muito mais, hoje, você precisa ter flexibilidade, você precisa estar atento ao que está acontecendo ao seu redor, e, sim, agir de acordo. Primeiro, sabendo quais são as suas intenções. Se você não sabe quais são as suas intenções, para qualquer interação que você vai ter, fica muito difícil você gerenciar a sua imagem. Mas, quando você sabe o que você quer deixar no outro e pelo que você quer ser lembrado, você alinha o seu comportamento, você alinha a sua comunicação, você alinha o seu jeito de se vestir. Mas, assim, sempre com uma intenção. Se eu for embora daqui, o que eu quero que fique dessa conversa? Pelo que eu quero ser lembrado? Acho que essa é a grande pergunta-chave quando a gente fala de gerenciamento da imagem. Pelo que eu quero ser lembrado? Porque a interação fica, eu vou embora, as palavras com o tempo a gente esquece, mas a sensação fica para sempre. A imagem que a pessoa fez de você, essa permanecerá? A última imagem é a que permanecerá. Bom, Ilana, quem é o profissional que trabalha com personal branding? Olha, personal branding, especificamente, é uma profissão que, no Brasil, você tem poucas pessoas atuando nessa área. É uma especialização, na verdade, que eu estudo isso há mais de 10 anos, mas eu percebo que, no último ano, ela ganhou uma grande visibilidade, mundialmente falando. É um trabalho super forte. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem profissionais com nomes de mercado muito fortes. Hoje, no Brasil, você tem pessoas que, da consultoria de imagem, como é o meu caso, acabaram sentindo necessidade de alguma coisa que vinha antes. Quer dizer, eu trabalhava como o teu vestir, o teu comportamento e a tua comunicação, mas eu sentia a falta de explorar melhor quem você é. Então, muitos profissionais da área de consultoria de imagem passam a estudar essa matéria e muitas pessoas que vieram do marketing ou do branding também acabam se especializando nessa área em vez de trabalhar com produtos vão trabalhar com pessoas. Muito se confunde ainda isso com consultor de moda? O consultor de imagem, sim. Personal branding, não. Mas a consultoria de imagem, no Brasil, muitas vezes, você vai ler matérias em revistas, ela entra como se fosse uma profissão da área de moda, sendo que, originalmente, ela não era. Mas, por trabalhar o aspecto aparência, então, hoje em dia, tem cursos e faculdades de moda e cursos de pós-graduação até nessa área, muito ligado à moda. Mas eu costumo dizer, eu sou uma pessoa que dou cursos para formar pessoas na área de consultoria de imagem. E quando as pessoas... Eu faço uma entrevista e as pessoas falam... Eu pergunto, por que você quer fazer esse curso? A pessoa fala assim, porque eu adoro moda. Eu falo, então, vamos conversar uma coisa? O meu curso não é sobre moda. O meu curso é sobre o vestir. Porque o nosso trabalho é assessorar, ajudar as pessoas num momento que... Ninguém tem escolha, ninguém pode sair sem roupa, né? Então, vestir é uma coisa que todo mundo tem que fazer de manhã cedo. Então, como usar esse ato e fazer essa escolha de uma forma que ela te favoreça? Entre os seus clientes, vão ter aqueles que adoram moda e, ok, você vai usar a moda. E tem aqueles que não gostam de moda, mas elas precisam se vestir. Então, você vai ajudar elas a se vestirem de uma forma que ela consiga atingir os objetivos delas, sejam pessoais, sejam profissionais. E esses profissionais, hoje, que estão nessa área, trabalham com as empresas ou trabalham com os indivíduos? Olha, existem as duas áreas de atuação. A maioria ainda trabalha com indivíduos, e tem algumas pessoas especializadas no trabalho em empresas. Hoje, eu praticamente trabalho com empresas exclusivamente. Você falou agora há pouco que há poucos profissionais dedicados a essa área hoje aqui no Brasil. Isso porque as empresas ainda enxergam essa questão como um acessório? Não. Imagem nas empresas é um assunto que cresceu muito. Mas, assim, ainda muitas associam o trabalho de imagem a um trabalho de etiqueta. E, na verdade, você pode trabalhar a imagem de uma forma mais profunda. Então, assim, nas empresas, geralmente, a maior parte dos trabalhos que a gente realiza é com equipes que têm relacionamento com o público daquela empresa. Então, podem ser equipes de vendas de certas empresas, se a gente fala de bancos, muitas vezes gerentes de relacionamento. Então, são feitos trabalhos de imagem de forma a alinhar tanto a aparência quanto o comportamento e a comunicação dos funcionários aquele nome, aquela marca, a identidade daquela empresa. Muitas empresas começam a trabalhar a imagem interna dos funcionários também. Então, de forma a fortalecer equipes. Então, tem empresas que, às vezes, nos chamam para fazer um trabalho só ligado a vestuário. Então, às vezes, desenvolvimento de políticas de vestuário. Então, para alinhar o jeito dos funcionários se vestirem. Ou tem treinamentos e workshops mais profundos que vão trabalhar todos os aspectos da imagem e trabalhar todo o aspecto comportamental da imagem muito mais do que o visual. Não há um risco de, num trabalho desses, você criar uma espécie de uniforme para os profissionais? Em que sentido? De que todos se vestem iguais a partir daquele momento? Olha, na verdade, quando a gente fala em empresas, a não ser que... Então, existem empresas que usam uniformes. Agora, se a gente não está falando de uniformes, o que existe é o nível de formalidade que o funcionário tem que adotar. É essa terminologia que a gente usa. Então, tem empresas que são formais. Então, quando a gente faz um código de vestuário, quando a gente faz uma palestra, o objetivo é esclarecer o que significa se vestir formal. Se a tua gravata é vermelha, azul ou listrada, isso ainda é a tua escolha. Mas o que a gente está dizendo é que a gravata tem que existir. Então, existe uma padronização da imagem no sentido de todo mundo passar a mesma sensação de formalidade, mas aí ainda existe espaço para as escolhas individuais. Pois é, porque o que me preocupa nesse processo é se há uma cultura da empresa determinada e essa cultura é que vai pautar esse trabalho, o quanto a minha individualidade vai ser prejudicada ou tolida? Olha, a partir do momento que você trabalha para uma empresa, para a empresa, o que é importante é que você projete a imagem que ela quer, que você seja uma expressão daquela identidade corporativa. Então, ainda assim, predomina sobre as suas escolhas a escolha da empresa. Isso eu não tenho como negar. Então, se cada um fosse escolher o que gostaria baseado em quem ele é, eu não estaria projetando a imagem da empresa. O que a gente tem é assim, quando os códigos das empresas são mais informais, a gente tem uma sensação maior de expressão de individualidade. Então, muitas vezes são as empresas onde as pessoas querem trabalhar. Porque na informalidade tem muito mais, por exemplo, no vestir, a expressão do estilo de cada um. Quando o código é formal, a sensação que a gente tem, a primeira sensação é que está todo mundo um pouco mais engessado. Mas, ainda assim, a empresa vê o funcionário como um agente da identidade corporativa. Ele está lá, ele representa a empresa antes de se representar. Mas, com os códigos de vestuário, essas políticas de vestuário, é muito mais o objetivo é você estabelecer certos limites e dentro desses limites cada um faz a sua escolha. Você falou várias vezes aqui nessa entrevista de gravata vermelha. É um padrão? Acho que até menos hoje em dia. Mas, eu acho que talvez por causa do vermelho do CBN, Milton, que está vivendo tanto vermelho na cabeça. Mas, a gravata vermelha com uma camisa branca e um terno escuro, marinho ou preto, ou cinza chumbo, é a imagem que a gente tem mais forte que comunica poder, por exemplo, sempre autoridade. E aí, todo mundo se veste dessa maneira. Não vira, assim, tudo uma coisa só? Não, mas, quando a gente faz a política de vestuário, a gente não limitaria a esse ponto. O objetivo não é... Mas, eu digo assim, por um padrão, por uma imagem que as pessoas já têm de que essa é a roupa que não dá errado, esse é o pretinho básico do executivo. não há esse risco, na realidade, de ficar todo mundo muito igual. E aí, entra a importância de você se enxergar e você mudar sem causar nenhum estrago na sua imagem. Pelo contrário. Do que você está falando, a gente até está em ano eleitoral. A gente ainda não tem as fotos dos candidatos. Mas, a gente vê muito esse padrão de estética nas fotos de candidato nas eleições. O terno escuro, a gravata vermelha. Deu uma mudada. Hoje em dia, como a gente não quer passar uma imagem então, o sisuda tem a camisa azul clara para os homens e a calça, quando o candidato não quer estar com esse tipo de roupa. Então, existem sim imagens estereotipadas. E aí, quando você trabalha o personal branding, é justamente aí, na hora que eu quero sutilmente comunicar aqueles atributos que fazem você quem você é, eu vou dar, de repente, eu vou colocar uma padronagem na camisa ou eu vou escolher uma cor de gravata ou, no caso de um homem, colocar um sapato que aí eu olho e falo hum, aqui tem alguma coisa diferente. E esse é o grande valor do trabalho. Muitas vezes, num mundo que é tão massificado, tão globalizado, você conseguir, de forma até sutil, que às vezes é mais interessante do que uma forma escancarada, chamar a atenção para você e falar uau, aqui tem alguma coisa interessante, eu quero saber mais. Quer dizer, até essa mensagem a gente consegue fazer a partir desse trabalho. Vocês têm uma preocupação com as cores. Sim. Os homens, me parece, que trabalham com cores mais básicas. Agora, para as mulheres, isso deve ser uma grande confusão. Então, assim, quando a gente fala sobre cor no nosso universo da consultoria de imagem, existem dois aspectos que a gente utiliza a cor. Um é a valorização estética, quer dizer, tem cores que ficam bem em você, tem cores que não ficam e isso é um dos estudos que a gente faz. Agora, falando em termos de imagem, há cores específicas, certas combinações de cores comunicam certas mensagens, como foi o caso da gravata, camisa e terno que eu falei nessas cores específicas. Então, tem cores que vão ser adequadas, que a comunicação que elas transmitem é adequada a um certo ambiente e outras não são. É a mesma coisa que assim, você não vai num funeral com uma roupa cor-de-rosa. Então, a mesma coisa, você também não deveria talvez ir em uma entrevista de emprego com uma roupa cor-de-rosa. Talvez ela seja adequada para um outro momento. Então, para as mulheres, muito por causa da influência da moda, elas acabam errando no guarda-roupa, porque não é tudo que está nas lojas hoje que pode ser legal como imagem de moda, mas muitas vezes não é adequado à imagem profissional. Muito decote, pernas de fora, essas coisas devem ser evitadas no caso das mulheres? Isso sempre. E aí eu sei que, por exemplo, com o verão que a gente teve, foi muito complicado. Então, as empresas sofreram muito, porque chega esse calor, a tendência é você querer usar roupa mais fresca, mas você, assim, você tem que, então assim, está muito calor, existem blusas sem manga, existem blusas com uma alça muito fina. Então, a sem manga, ela vai te refrescar praticamente do mesmo jeito que só não tem a manga, mas o ombro está coberto. Do que uma de alcinha. Então, é fazer escolhas que a palavra ela é muito usada, mas se ela existisse, acho que a minha profissão não existiria, que é bom senso. As pessoas, a gente espera das pessoas bom senso, mas muitas vezes a pessoa não tem uma referência, às vezes ela não foi educada com esse tipo de informação e é quando as empresas acabam num verão como a gente teve, tendo problemas de imagem, porque os funcionários estão vestidos de uma forma que não é considerada adequada. Aí a pessoa se veste bem, ela tem um bom comportamento dentro da empresa, até respeitada, mas fala muito mal. Isso também é uma preocupação nessa discussão? É, é, mas assim, eu também não posso dar conta de tudo, né? Então assim, nós profissionais da área de imagem, a gente trabalha em parceria com outros profissionais. Então, eu trabalho muito com uma fonoaudióloga, né? Então meus clientes são enviados para uma fonoaudióloga porque muitas vezes são uma questão de voz. E isso é uma coisa que você, como profissional, tem capacidade para identificar e encaminhar aquele profissional, até porque aquilo vai impactar na imagem, que é uma preocupação sua. Sim, é muito comum. Então eu falo assim, olha, eu venho até aqui, mas existe uma coisa que todo mundo percebe em você, que pode ser até o modo de falar ou pode ser, né, assim, ou o português mesmo da pessoa e você fala, olha, eu vou te encaminhar para esse profissional que vai trabalhar esse aspecto ou outro profissional que vai trabalhar esse outro aspecto. Porque como a imagem, a imagem, ela, se eu quero trabalhar a tua imagem de uma forma bastante efetiva e impactante, eu preciso olhar todos os elementos. Não adianta eu trabalhar só roupa se tem um outro elemento que eu não trabalhei. Ela nunca vai ser suficiente. Tá certo. Bom, a gente está chegando aqui no final do programa e diz uma coisa, homem para parecer sério tem que usar gravata? Homem para parecer sério? Homem para parecer sério tem que usar gravata? Não, não tem que usar gravata. Ainda bem. Ele precisa se comportar de forma séria antes de colocar a gravata. então tá bom, eu fico mais tranquilo. Senão o Falcão seria considerado muito sério, sabe aquele Falcão que usa aquela gravata? Pois é, porque isso é uma outra coisa que sempre me chama a atenção. Aí as pessoas, as empresas obrigam os seus profissionais muitas vezes a trabalhar de terno e gravata. E você vai ver aquela pessoa vestida um terno e gravata não tem absolutamente nada a ver com ele. A gravata não tem nada a ver com o que deveria trabalhar. E talvez a coisa mais que me chama a atenção sequer é funcional. Vou dar um exemplo. Segurança de boate. Por que tem que usar terno preto, camisa social preta, calça preta de terno, se aquilo pra ele correr, pra ele atuar, que precisa de agilidade, vai atrapalhar. Sem pensar que deve causar um tremendo desconforto você às vezes ficar num lugar quente com aquela roupa toda escura. Isso virou padrão? É, tem alguns padrões que ficaram meio congelados e que na verdade poderiam ser revistos. Mas tem uma vantagem, quer dizer, de longe eu olho pra aquela pessoa e pela roupa que ele tá usando eu já sei quem é o segurança. É a mesma coisa que o médico. Ele tá no final do corredor, eu vejo o jaleco branco e falo esse aqui é o médico. Então tem sim códigos de certas profissões. A gente poderia rever, né? Troca por uma camisa polo. É. Em lugar de uma camisa social. É que aí, só que a camisa polo não passa a mesma autoridade que o terno passa. Mas aí sim, eu entendo que tem clichês de imagem que muitas vezes eles acabam virando a piada, né? Eles tornam piada. Claro que pra gente fazer uma transformação dessa maneira, os profissionais estão aí pra isso e você é uma profissional dessa área. Mas pra fechar essa nossa conversa, eu gostaria que você trouxesse aqui pros nossos ouvintes um resumo, assim, de recomendações que as pessoas poderiam começar a prestar atenção um pouco mais pra elas próprias já atuarem, terem ação nesse momento e terem uma atenção maior em relação à sua imagem. Olha, é... Antes de se adivinhar muitas vezes, assim, na nossa convivência a gente tem pessoas que poderiam nos dar feedback. Acho que esse é o primeiro ponto de partida. Pega duas, três pessoas e pergunta pra elas o que tem de positivo na minha imagem hoje e o que você acha que tem espaço pra melhor, tá? Então, assim, pessoas que você confia e que você sabe que elas vão ser muito sinceras com você. É o primeiro passo pra gente começar a trabalhar a nossa imagem, até muito mais do que trabalhar por adivinhação. Então, receber feedback e estar aberto a ele. É... Olhar dentro da empresa quem são os teus modelos, tá? Todo mundo tem modelos. E fala assim, olha, aquela pessoa adoraria ser ela. Começa... Olha como ela se veste. Vê se isso faz diferença. Vê como ela se comporta. Vê como ela se comunica. O que você pode aprender dessas pessoas? Depois, uma coisa que eu já falei no meio da entrevista. Que sensação você quer deixar no outro? Você quer ser lembrado por ser uma pessoa o quê? Para e pensa como... Que reputação você quer criar a teu respeito. Você quer ser um profissional que quando escutarem o teu nome vão associar o quê? Tá bom. Escreve isso. Como essa pessoa se vestiria? Como essa pessoa trata o outro? Como é o gestual dessa pessoa? Se ela entra numa sala ela entra de qual jeito? Como ela se senta numa cadeira? Numa reunião? Que tipo de participação ela vai ter? Então, muitas vezes você não tem a técnica específica mas por meio de uma reflexão nesse sentido você consegue falar tá bom. E vai praticando. Vai fazendo as coisas de uma forma intencional muito mais do que um comportamento acidental porque o que acontece é que as pessoas vão no embalo e tudo acontece por acidente. E quando você transforma isso numa coisa intencional você acaba tendo muito mais domínio sobre o ambiente você consegue ter um impacto muito mais positivo sobre as pessoas e quando possível contratar um profissional da área e sim pra desenvolver aspectos específicos. Ilana, muito obrigado pela sua gentileza e pelas dicas que você trouxe aqui ao Mundo Corporativo que é uma nova oportunidade. Obrigada, Milton. Hoje nós conversamos aqui no Mundo Corporativo com a Ilana Berenhock que é estrategista em Personal Branding e Imagem. E a você que participou desse programa o nosso agradecimento também lembrando que todas essas nossas conversas podem ser levadas depois para o LinkedIn lá no nosso grupo de discussões que é o grupo Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Vai até lá e compartilha a sua opinião sobre este assunto. Até mais. Mundo Corporativo